Sim, Jesus Mais de Ti Mais de Ti Menos de mim 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 Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de mim Servo de todos os irmãos Mais de Ti Mais de Ti Menos de mim 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 Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça Eu me constranja Eu me constranja Com a Sua glória Que todo o Seu amor Que todo o Seu amor Infinita humildade Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça E eu diminua E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor E infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça E eu me constranja E eu me constranja E eu me constranja E eu meеди Eu meędrão E eu te amo E eu te amo E eu te amo